Olá, eu sou a professora Rita Ladeia e nesta série vamos discutir alguns conceitos importantes na educação bilíngue. O primeiro deles, a diferença entre Language Learners e Emerging Bilinguals, em nossa discussão, se baseia no livro From English Language Learners to Emerging Bilinguals, da professora Ofélia Garcia. Para Ofélia Garcia, a diferença está no foco da aprendizagem, apenas na língua ou na língua e conteúdo. Ela lembra que as políticas públicas americanas chamam essas crianças imigrantes de English Language Learners or Limited Proficiency Students e isso não garante equidade, porque coloca nessas crianças a expectativa de aprendizagem apenas de língua. Já o conceito de Emerging Bilinguals garante que, por meio da escola, as crianças adquiram tanto língua quanto conteúdos ampliando seu repertório acadêmico. Obrigado. Obrigado.